Bom dia, danistas! Estamos aqui no dia das mães filmando esse último vídeo dos 10 golpes mais mirabolantes das brancas na abertura russa. Esse vídeo vai ao ar daqui a alguns dias. Lembrando que os golpes acontecem no início da partida e no primeiro erro das negras, ou seja, antes das negras errarem, a partida é totalmente perfeita. Então aqui, gente, vou voltar um lance para mostrar para vocês o normal quando negras jogam H8 e G7, o teórico é trocar de C3 para B4. Então faz essa troca aqui. Mas segue linha de empate normal, monta em C7 e tal, faz as trocas. Aqui brancas jogaram A3 e B4. Se a negra jogar C7 e B6, está tudo normal. É só fechar aqui com E3 e D4 e está tudo resolvido. Porém, se as negras nessa posição jogarem F6 e E5, elas tomam um golpe levando a dama em H8. Então eu vou deixar a posição aqui para você verificar se consegue visualizar o golpe. E para quem não consegue visualizar o golpe, eu vou passar ele lá do finalzinho e a gente vai aumentando a dificuldade aos poucos. Então vamos lá, essa aqui é a posição final do golpe. Está muito claro para ver aonde que eu tenho que jogar aqui para fazer a dama em H8. Jogo de E3 para D4, C5 toma para E3, F2 toma 3, fazendo a dama, H4 toma, a dama vem aqui e já toma em A1 e fica com essa para tomar até ganhar a partida. Aumentando um pouquinho a dificuldade, agora eu não posso simplesmente entregar porque essa pedra aqui é branca. Então eu tenho que colocar uma pedra vermelha aqui em C5. Então eu entrego de C5 para D6, E7 toma para C5 e agora sim eu entrego e faço a dama. Agora aumentando ainda mais a dificuldade, a gente chega nessa posição. A5 vai tomar para C3, lembra que eu precisava de uma peça vermelha aqui, precisava de uma peça vermelha aqui, uma peça vermelha aqui e outra aqui. Na verdade essa daqui nem precisa ser vermelha, né? Mas aqui o que eu faço? Jogo D2 para E3, aí A5 toma, jogo C5 para D6, E7 toma e agora entrego, não é isso? Vamos aumentar a dificuldade até o final agora. Então agora está aí apresentado o golpe, mesmo assim ainda é um pouco complicado de ver, né? Mas a sequência aqui é o seguinte, joga C3, D4, E5 toma para C3, retorna a peça para o lugar onde ela estava. Por isso que é difícil de ver esse golpe, porque você tem que entregar e retornar, porque você quer tirar a pedra de C3 que está atrapalhando. Agora você joga D2, E3, A5 toma, C5, D6, E7 toma, entrega E3 em D4, C5 toma, F2 faz dama em H8. Vamos para o próximo. Vamos então para o segundo golpe desse vídeo, na verdade o nono golpe na contabilidade geral, né? Dos 10 mais mirabolantes das brancas na abertura russa. E esse golpe acontece também num chamariz das brancas para as negras montarem numa posição que seria mais confortável para elas. Então aqui eu vou parar a passagem automática para mostrar aqui o próximo lance das negras é C7, B6, brancas F4, E5 e aí negras jogam D8, C7 ameaçando essa entrega aqui, mas não tem nada porque depois troca com F2, G3, né? Aí brancas jogam B2, A3. Aqui também não tem nada jogando de A5 para B4 porque entra numa coxa, aqui também entra, toma para trás, toma para frente, vem cá mata a dama e agora tanto faz tomar para trás ou fazer essa troca dupla aqui, né? Indo para trás depois. A linha de empate do mesmo jeito. Então ele não joga depois de jogar F8 e G7, ele joga F8 e G7 aliás ao invés de jogar A5 e B4. E aí brancas jogam A3 e B4 e trocam para frente. Nesse momento as negras, imagina aqui ó, se a branca colocar a pedra em A5 vai me complicar, então eu vou montar. E aí quando elas montam, elas tomam o golpe. Você já consegue verificar o golpe daí? Nessa posição. Vamos passar para a parte mais simples do golpe, então. Nessa posição, que é a posição final do golpe, então a negra já tem uma dama e eu tenho que matar essa dama. Como que eu vou fazer? Entrego de E3 para F4, G5 toma para E3. Agora pela lei da maioria, a dama branca vai tomar uma, duas. Agora complicando um pouquinho mais o golpe, a dama negra já está em A1 e você vai ter que colocar a sua dama branca em D8. Então você entrega C5, D6, E7 toma e a pedra de D4 vai fazer dama em D8. Agora a dama branca toma, dama negra aliás, toma a pedra branca, você entrega mais uma e toma as duas. E aí nós chegamos na posição do golpe realmente, não é verdade? A pedra negra está tomando uma, eu vou entregar mais uma e vou chamar ela para a dama. Quando ela faz dama, eu entrego de C5 em D6, E7 toma para C5, D4 faz dama, dama negra toma uma pedra, entrego mais uma e pela lei da maioria, eu vou tomar uma, duas. Ótimo golpe. Bem, eu deixei esse golpe para o final, mas é uma questão passional, além de eu achar o golpe maravilhoso, ele, quem me ensinou ele foi o mestre Moretti, que é um golpe sensacional, ele me falou de um amigo dele, que sempre monta uma armadilha para as negras com esse golpe, e quando as negras atacam, elas tomam uma surpresa mirabolante. Então aqui eu vou parar a passagem automática para mostrar para vocês aqui. Negras jogaram C7, B6, brancas jogam D2, C3, agora tanto faz B8, C7 ou D8, C7, continua em linha de empate, tá? Vamos pegar a primeira sequência aqui, B8, C7, e as brancas agora jogam H2, C3. Gente, o golpe acontece se a negra atacar. Normalmente ela vem atacar aqui para gastar essa pedra branca de C5 aqui, né? Ela está vendo que tem pouca defesa e tal, e vai gastar essa pedra branca de C5. Então, quando ela ataca, ela toma o golpe. Você consegue ver o golpe aí? Nesse caso aqui, a dama branca em H8. Então vamos seguir a sequência lá na parte fácil. Nesse momento do golpe aqui, apesar de ser uma tomada das brancas, normalmente eu tenho passado lances, né? Mas aqui são várias tomadas. Então a gente já vê que quando A3 tomar para C5 e B6 tomar para D4, essa pedra de E3 aqui vai ter que sair, certo? E quando ela sair, G5 vai tomar para E3 e F2 vai fazer dama em H8. Então esse momento aqui já está mais fácil de eu conseguir ver o golpe que vai acontecer. Saiu, é obrigado a tomar, e agora vai tomar dama em H8. Então continuando para dificultar um pouquinho mais, aqui tanto faz eu jogar C1, B2 ou E1, D2. Então se eu jogar C1, B2, negra toma para cá ou para cá. Dá no mesmo, porque é uma troca dupla, né? Então se aqui toma, eu não vou tomar com essa agora, tá? Eu vou tomar com A3. Aí negra toma, aí eu tiro a pedra de D4, que é o que eu queria. E agora faço a dama em H8. Por fim, então, eu cheguei ao momento do golpe, em que a negra atacou, e eu entrego duas. E fico com essa troca dupla acontecendo. Dou um tempo com E1, D2 ou C1, B2. É só um tempo. Vai existir a troca dupla de qualquer jeito. Ó, se tomar para cá primeiro, não tem diferença. Eu vou tomar para lá. Agora B6 toma. Eu tirei a pedra de D4, de E3. G5 toma para E3. E F2 faz dama em H8. Agora vamos ver a variante saindo com D8. Então nesse momento aqui, está tudo linha de empate ainda. E negras não vão sair com B8. Vão sair com D8. Ela sai com D8. E eu jogo H2, G3. Aqui o certo para ela fazer é jogar G7, F6, tá? Aqui a linha de empate é com G7, F6. Mas se ela atacar, da mesma forma eu vou entregar duas. A branca agora dá um tempo com C1, B2 ou E1, D2. Eu vou dar lances diferentes, tá? E vou tomar primeiro com B6. Branca toma. Agora se a negra tomar aqui é uma troca simples. E se a negra tomar aqui, eu vou fazer dama tomando 3. Ou para H8 ou para D8. Então eu fui para H8 naquela hora. Vou para D8 agora. Agora tem duas tomadas das negras, né? Então negra toma, branca toma, negra toma, branca toma e negra está perdida. O mais interessante disso tudo, gente, é porque eu gosto muito de jogar a russa de negras. E eu de negras, eu chego nesse ponto do golpe direto com meus colegas lá do Parque Moscoso. E eu ataco. Então vou voltar aqui a posição. É aqui jogando D8 e C7. Aí digamos que ele jogue aqui, né? Desculpa, não é aqui não. Deixa eu voltar aqui. É H2 e G3. Aí eu ataco mesmo. Por que eu ataco? Porque eles não conhecem o golpe. Então eles aqui, o que eles fazem? Eles se pirulitam aqui, jogam E1 e D2 para fazer essa troca. Aí eu continuo atacando. Depois eu troco com E7. E acabo ficando bem. Mas eles não conhecem o golpe. Eu nunca dei esse golpe porque de branca eu não chego nessa posição. Eu acabo dando outros lances porque eu não gosto, já falei aqui anteriormente, né? De montar esse quadrado aqui com as brancas. Ficar preso nesse quadrado. Então eu acabo que eu não chego nessa posição. Eu não dou o golpe. Mas eu vejo eles chegando na posição de dar o golpe em mim. Mas como eles não conhecem, perdem a oportunidade. E falando em oportunidade, eu queria agradecer. Você que assistiu aí os quatro vídeos até aqui dos 10 golpes mais mirabolantes das brancas na abertura russa. Dá um trabalhinho fazer esses vídeos. Por isso eu peço aí que você curte e se inscreva no canal. Mas eu agradeço muito também. E tenho certeza que esses vídeos ficam aí para a posteridade, para ensinar muita gente ainda que vai começar a jogar dama. E eu fico muito feliz em poder ajudar e ver também meu trabalho sendo valorizado. Valeu, gente. Obrigado aí. Um abraço. Até a próxima.